Eu vim aqui falar dos últimos livros que desgraçaram a minha cabeça, mas antes de qualquer coisa, eu acho interessante eu já deixar claro que eu ia fazer uma resenha de cada um deles. Mas aí eu fiquei pensando, pra que eu vou fazer a resenha de cada um, se eu posso destilar todo um amor incondicional por cada uma dessas literaturas aí num vídeo único? Então vamos lá, junto, que eu vou contar pra vocês um pouquinho de cada um. A começar com O Amor dos Homens Avulsos, do Vitor Ehringer, que é um escritor brasileiro que faleceu muito novo, né, enfim, é um escritor carioca. Inclusive o livro dele, esse O Amor dos Homens Avulsos, ele se passa numa cidade meio que fictícia, chamada Keïn, no Rio de Janeiro, no interior do Rio de Janeiro. E cara, é um livro brutalmente intenso, assim, é assustador da intensidade que esse livro me trouxe. E me causou uma questão, assim, muito peculiar. A Início de Conversa é um livro com personagens LGBT, né, com personagens gays. A gente conhece, né, esse personagem que tá narrando pra gente essa história. E o que eu acho mais interessante é que ele tá narrando, ele já é um senhor de idade, ele tá narrando aquilo pra gente, mas ele fica voltando pro passado. E aí tem cenas como essa que ele fala de uma revista que ele tá valendo, né, uma revista de estrelismos, mexericos e desastres da rádio e da TV. Por que que acabou o noivado de Marlene? Aí, em parênteses, ele coloca, não lembro. Que mostra justamente essa linha muito tênue, né, que se por acaso fosse um livro de não ficção, se fosse um livro real, onde alguém te vai se contando a história, de como as narrativas, elas partem do princípio de alguém que tá enxergando aquilo, né, e que a nossa memória, ela sempre vai inventar coisas e também vai lembrar de tudo, né, que a gente vai contar. E aí esse menino, que ele nasceu natimorto, então ele tem uma aparência, uma deficiência motora que é bem visível, inclusive ele tem que usar bengala. E o pai dele, que é médico, isso na época da ditadura, o pai dele acaba trazendo um menino, que é o Cosme, um menino já mais velho, né, adolescente, assim. E aí ele tem um pouco de raiva logo no início, desse menino que é tão vigoroso, sabe, que tem todo o corpo ali, sem nenhuma deficiência, e que é forte, que é sadio. Mas esse menino que acaba levando ele pra fora, pra brincar na rua, é esse menino que acaba também, apresentando pro, pra esse personagem principal, né, acaba apresentando o primeiro amor. E a gente tem ali as cenas da sexualidade, da primeira sexualidade, dessa questão com os erotismos, da masturbação, enfim, de uma série de coisas que são passadas mesmo ali, né, na nossa adolescência, enquanto a gente tá descobrindo a nossa própria sexualidade. É interessantíssimo, e é realmente brutalmente intenso, porque aí você tem esse personagem, esse protagonista, que tá contando desse primeiro amor dele, nessa cidade de Keïn, e que inclusive, gente, o que eu achei também muito legal, é que ele, esse Cosme, esse menino, ele foi brutalmente assassinado. E a gente não sabe como, a gente não sabe porquê ainda, e é uma coisa que também fica meio que, sabe, pra lá, porque apesar desse tema sempre voltar, ser recorrente na narrativa, o que você mais quer saber são esses mínimos detalhes, porque você tem personagens tão complexos e tão intensos, né, A própria mãe do protagonista, que é uma mãe que fica meio maluca e que tem um toque com ovinhos de... De ovinhos dourados, assim, bibelôs, sabe, que não sai do quarto em um certo momento. Você tem o próprio pai do menino que não conta muito bem por que ele trouxe o Cosme, se no final das contas podia até ser filho dele, mas, sabe, era uma desconfiança que corria, das crianças do bairro, deste bairro, enfim, né, que é fictício. É um livro, assim, que foi um dos livros que eu mais tive marcação, inclusive. Eu li no Kindle e aí eu fui tentar separar alguma frase pra ler pra vocês e eu fiquei em dúvida em qual ler. De qualquer maneira, o Victor Eringer, inclusive, ele ganhou o prêmio Jabuti por outro livro dele, e todo mundo que eu comentava desse livro, que já tinha lido, ficava, falava a mesma coisa que eu, que tinha ficado impactado com aquela narrativa, né, apesar de ter um final um pouco controverso, não foi todo mundo que gostou do final, mas ainda assim é um menino, esse escritor, o Victor Eringer, é uma pena que, né, a gente tenha perdido ele. Mas, enfim, foi um livro que me deixou também brutalmente, eu vou usar muito brutalmente nesse vídeo, porque me deixou brutalmente corroída por dentro, assim como, enfim, Imperatriz. Um livro que ganhou o Jabuti do ano passado, a gente, do Valerio Livro, fez uma cobertura do Jabuti do ano passado, desse prêmio, ganhou na categoria de melhores contos. E foi muito interessante, né, porque é um livro lançado pela editora Patois, são dois deles que eu vou falar da editora Patois aqui, que é uma editora independente brasileira, e são contos que são separados, mas eles estão tão desacerantes, assim, eu lembro que a escritora, ela é advogada, e aí na entrevista eu pergunto pra ela, né, o que foi mais difícil e tal, e ela fala, cara, o mais difícil é ser advogada, é ser escritora, como que é, né, e ela fala, cara, o mais difícil é ser mãe, na verdade, porque você ser mulher é você ser tudo isso, até me enrolei aqui pra falar. E no Enfim Imperatriz é um livro que eu até já falei dele outras vezes, é um livro sinestésico, é um livro que mistura muitas emoções, porque cada conto conta uma história diferente, com personagens diferentes, mas também é brutal, porque mistura emoções, então a gente tem desde, sei lá, uma cena de duas personagens lésbicas, e uma delas muito apaixonada, e que ela fala que a outra foi a salvação dela, e que a salvou do câncer que ela ia ter no ovário quando ela fizesse 30 anos, do não sei o que que ela ia ter no rim, e aí, enfim, fala muito de machucado, de sangue, de essas coisas internas, como se os sentimentos realmente mexessem fisicamente com o nosso organismo, e com a nossa vida, o nosso corpo, e talvez mexam, né? E aí um trecho que eu citei, inclusive numa resenha que eu fiz pra TV Cultura, eu falo sobre uma menina que ela tá contando um pouquinho sobre como que é, enfim, a vivência dela naquela família, e aí a mãe dela fica louca e é internada, então você tem a cena dela contando dos enfermeiros chegando e colocando a mãe meio que numa camisa de força e tal, e que é época de Natal, e aí essa criança, essa menina vai passar o Natal sem a mãe, e aí ela vê o presépio montado, e aí ela tira a Maria do presépio pra que o menino Jesus sinta como que é passar o Natal sem mãe, e aí você fica assim, meu Deus, é a penade, sabe? Nossa, cara, é uma coisa assim que eu passei mal, foi um livro que eu passei mal lendo, de tanto que ele mexeu fisicamente comigo, sabe? Se você não tiver estômago, não leia, tem bastante gatilho também, é bom avisar, mas é um livraço. E aí outro livro que eu vou citar mais vezes, principalmente quando eu trouxer mais livros de poesia, é A Larida, do Bruno Molineiro, que ele inclusive é repórter da Folha, e aí tem também essas coisas que são, tem desde poesias com soco no estômago de uma vez, até soco de estômago, sabe? Pouco a pouco. Aí tem um, por exemplo, e todas as poesias que eu gostei, tem títulos de nomes de pessoas e idade. Então tá, Natália, 22 anos, BDSM. Pra quem não sabe, né, o bondade, que enfim, tem toda uma questão ali física também, né, de apanhar, etc. E aí, olha só, tirou minha coleira e disse que eu estava livre. Foi a única vez que machucou. Aí você fica assim, ó, pra nós, sabe? Aí tem uma da Ave Maria que ele nunca publicou isso em nenhum outro lugar, então eu só vou ler o primeiro trecho, porque em respeito, porque eu não sei se ele quer que a gente divulgue, mas... Ai, minha Nossa Senhora, dá licença pra dizer que morro com a falta que ele me faz. Desculpe incomodar assim tão tarde, ainda mais eu. E aí vai continuando sempre seguindo a oração, né, do Ave Maria. Ainda mais eu que nunca falei com a Senhora e nem sei a hora em que os santos costumam dormir. Mas não tenho mais ninguém em Ave Maria pra costurar esse pedaço de peito que anda faltando. Talvez a Senhora até já saiba do meu problema. E assim vai continuando e aí termina com um rogai por nós ali, que você fica, nossa! Enfim, um monte de poesia também. Um livro que, aliás, tá super baratinho na Patoata, 10 reais. Assim como o livro, enfim, Imperatriz, da Maria Fernanda. De qualquer maneira, outro livraço que me, ó, me deixou no chão. E aí outras pessoas, eu indiquei no meu Twitter. Aliás, me segue lá no Twitter, é arroba Tatiana Leite. Eu indiquei lá no meu Twitter esses livrinhos que eu tinha lido, porque eu passei, gente, por uma, assim, ó, uma coisa de... Os últimos livros que eu li foram todos me deixaram devastadas, sabe? E aí eu postei lá no Twitter e uma galera já comprou e já leu e já voltou falando meu Deus do céu, por que você fez isso com a minha vida? Então eu já tô logo avisando você aí em casa, sabe? Pra você já ir preparado. E por último e não menos importante, todas as pessoas da humanidade que vieram falar comigo me indicaram a Alegância do Ouriço. Um livro de uma escritora francesa e que realmente, misericórdia, não sei o que eu fiz na minha vida que eu não tinha lido este livro antes. Este especificamente, talvez tenha uma resenha só dele, porque ele merece, ele merece que eu leia trecho, ele merece que eu fale, mas de qualquer maneira, conta a história de um prédio da alta elite francesa. Então a gente tem a narrativa separada por duas narradoras. Uma que é a Concierge, que é uma mistura ali de zelador com o síndico do prédio, que é uma mulher já mais velha, que não teve um estudo desde pequena, mas que ela é meio que autodidata, ela super, sabe? Ela manja muito de filosofia, de literatura, cara, como ela manja literatura, aliás. E é o livro narrado por ela, ou seja, que foge um pouquinho do estereótipo que a gente tem ali com os síndicos e com as pessoas que são mais pobres, porque ela é pobre, ainda mais perto ali daquele prédio em que ela vive, que ela é a Concierge, e também pela Paloma, que é uma menina que tem 12 anos de idade e que ela também narra e ela é muito diferente de todos os outros da família dela, que é riquíssima, ela é moradora desse prédio, né? E ela já começa contando pra gente que no aniversário dela, ela vai se suicidar e incendiar o apartamento em que ela vive. E aí ela vai contando por que que ela vai fazer isso, e aí vai mesclando com toda essa narrativa. Inclusive, a narrativa da Paloma, ela mescla com... Ela tem dois diários, um diário de pensamentos internos e aleatórios e outro diário do que que ela enxerga do mundo. Então é super legal, você também sabe umas coisas que você tá no banho, no chuveiro, que você tem um pensamento, você fala, nossa, mas por que que será isso? E ela vai explicando pra gente, assim, e da Concierge que vai contando e a história, a aventura em si começa quando um determinado morador novo começa a viver ali naquele prédio e ele, enfim, começa a entender essas duas personagens que estão distintas, né? E estão fortes e estão poderosas. E é um livro, gente, que apesar de ser leve, ele é muito pesado, porque ele nos traz ali algumas análises filosóficas sobre a vida que se você for que nem eu, que brisa com qualquer coisa, sabe? que costuma ter esses pensamentos aleatórios sobre o mundo, talvez você saia dali transformado. Não à toa, esse livro é considerado um dos melhores livros por muita gente, né? Quem leu esse livro fala, meu, o melhor livro que eu já li aí nos últimos anos. Então, interessantíssimo. Aliás, vieram me contar no Instagram, Daniel Prestes veio me contar que existe um outro livro da mesma autora que conta a história de outro personagem, que é um crítico gastronômico, né, que participa aí do livro. Ele só tem uma passagem bem rápida. Importante, porém bem rápida. De qualquer maneira, eu acho que eu vou fazer a resenha. Comentem aí embaixo de quais desses livros vocês querem a resenha sozinha. Que aí eu leio o trecho, aí eu falo especificamente de cada um. Mas eu acho que eu deveria ter trazido aqui mesmo todos esses livros de uma vez pra você escolher aí de acordo com o quê? Com o que você mais gostar. Pra vocês ficarem devastados assim como eu fiquei. Eu tô lendo agora outros livros e eu tô começando a achar que eu tô numa mara de boa sorte, porque olha, tá bem legal esse brinco que eu tô lendo. Então, logo, logo eu volto. Mas não se esqueçam, vai ser meu único pedido desse vídeo. Comentem aí embaixo se vocês querem ver resenha de algum deles em específico. E aí, vou atender demandas e farei. Certo? E aí, então me contem também. Eu vou deixar os links aqui embaixo, aí vocês veem tudo o que vocês querem ver. Tchau!